Olá pessoal do canal Scotser4Family. Welcome to Scotland. Vou começar aqui a mostrar como é que ficou a troca da janela aqui do meu loft. Não sei se a câmera está na posição boa. Está bem bagunçado aqui. Então os caras vieram para trocar aquela janela antiga. Espera aí que eu tenho que equilibrar aqui em cima da madeira. Aí fizeram uma zona, eu tinha deixado tudo coberto aqui, tudo arrumadinho. Aí nem desceram a janela, deixaram aqui. A janela antiga está aqui toda de ferro, pesa pra caramba. Deixa eu mostrar agora. Deixou o resto de... das telhas aqui. Aqui tem pedaços aqui. Aqui tem pedaços para tudo quanto é lugar. Terrível. Ali deixaram mais ainda, onde eu tinha coberto tudo. Então ficou uma bagunça aqui. Vou ter que dar uma arrumada para começar a trabalhar direitinho aqui. Até já comecei a tirar umas madeiras aqui. Dá para ver todas as madeiras que tem aqui, né? Travando. Essas aqui, ó. Aí eu já tirei algumas aqui. Eles já tinham tirado já uma ou duas. Eu tirei mais umas duas. Falta tirar aqui essas. São três para cá. E são mais cinco... São seis madeiras para cá. Essas madeiras... Tá aqui uma que eu acabei de tirar. Eu vou levantar elas. Estão aqui, né? Estão praticamente no meio do loft. Como pode ver. Vou pegar a parte de cima. A parte de baixo. Eu vou colocar ela aqui em cima aqui, ó. Daqui. Aqui. Então vai ficar bem mais alto. Vai ficar travando também. Só que vai ter altura para você andar normal aqui. Aí vai dar um espaço bom. Vai dar um cômodo bem grande para você guardar tranquila. Então vai ser só o começo. Tem muito, muito trabalho para fazer aqui nesse loft aqui ainda. Tem a parte elétrica. Encanamento. Talvez eu não vou precisar mexer. Graças a Deus. Meu boiler está logo ali. Talvez vou ter que colocar um amarinho. Vamos ver. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Agora deixa eu mostrar a janela, né? Essa daqui. Dá para ver a diferença. Ficou bom. Não ficou tão grande, né? Talvez se tivesse comprado uma maior. Talvez seria melhor mesmo. Talvez uma maiorzinha. Mas está bacana. Só para dar uma claridade melhor aqui. Mas ficou bom. Espero que... Já choveu algumas vezes e... Pelo menos eu não percebi que molhou aqui o... Que teve algum vazamento. Então espero que... Dessa vez o pessoal tenha feito um serviço bacaninha. Deixa eu mostrar aqui. Ainda nem aprendi como é que mexe nela. Como é que trava. Tem uma parte aqui. Tem essa parte aqui de ventilação. Vou tirar aqui embaixo aqui. Mas tá bom. Acho que... A outra era muito velha. Como é que tá aqui fora aqui. Hoje tá um dia até razoável. Tá sol, mas também não tá chovendo. Assim, nossa vista praticamente... Só quando seca as árvores, né? Que chega o outono que você vê alguma coisa. Se não... Tampado tudo. Toda árvore. Tá, então tá. Deixa eu tirar mais algumas madeiras. Eu tenho pouco tempo para trabalhar. Tem que aproveitar o máximo possível. Deixa eu ver se eu acho um... Um local bacana aqui para a câmera. Deixa eu brincar. Agora que eu coloquei um monte de negocinho aqui, eu compro o colo. Quer ver se eu posso usar para... Para ela ficar de pé. Eu tenho um... Acho que eu tenho um suporte assim não, mas eu não quero procurar agora. Deixa eu ver se fica bom. Então vamos lá, tomar uma obra Tem pó, como tem pó Tem pó, como tem pó Tem pó, 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 tem pó Tem pó Tem pó, tem pó, tem pó Tem pó, tem pó, tem pó